Então gente, você que está em dúvida de como presentear no final do ano sua amiga, seu amigo ciclista, separamos uns itens aqui que servem de sugestão. Roda a vinheta! Bom gente, então a gente separou aqui uns itens que seria legal eu como ciclista receber. Então foi essa a ideia que a gente separou essa reportagem hoje, tá gente? Esse vídeo. Então olha só, vou começar aqui do parâmetro do mais barato para os mais caros. Por quê? Porque agora no final do ano sempre tem aquele amigo secreto que eles estipulam um valorzinho aí e pelo menos você já se referencia o que um ciclista gostaria de ganhar, tá? É claro que levando em consideração, tem pessoal da Speed, tem pessoal do Mountain Bike, tem pessoal do cicloturismo, mas no âmbito geral isso aqui, gente, você entregou um desses itens para um ciclista, ele vai ficar muito feliz. Então vamos lá! Começar aqui nos sinalizadores, meu povo. É um item bem legal que a gente utiliza, portanto nos nossos pedais, quanto nos nossos treinos. Nós temos aqui alguns sinalizadores, lembrando, o vermelho é na parte traseira, tá gente? Então nós temos sinalizadores que com R$ 23,00 até R$ 100,00 você consegue dar um sinalizador legal para o povo, gente. Então temos aqui o dianteiro também, que ele é clarinho, tá? É como eu já mostrei ali. Seguindo nessa parte de sinalizadores, a gente também tem os jogos de chave, que é interessante você presentear, porque muitas vezes você vai fazer o teu treino, solta um canote de cilinha, assim por diante, ou até mesmo, gente, quebrou ali a corrente, um jogo de chave desse te salva no treino. Esse aqui, no caso, ele está na faixa dos R$ 90,00 e assim por diante, tá? Temos aqui outra marca, que é o Pro, conhecimento conhecido, já um pouquinho mais caro, mas deu um joguinho de chave desse aqui, o cara já vai curtir, o ciclista já vai ficar bem faceiro, tá? Ou seja, serve de sugestão para presente para o Ricardinho aqui, tá? Ebert, tá lembrado aí, tá? 6 de janeiro é meu aniversário. 6 de janeiro. Gente, seguindo aí, nós temos aqui, ó, suporte de caramaiola, isso é importante, porque assim, às vezes teu amigo ciclista está começando ali com o supertinho meio peba, isso é triste. Esse aqui que eu separei é legal, tá? Fazer o merchan da marca aí, que eu defendo e tal. Isso aqui, gente, a partir de R$ 35,00 você já consegue um suportinho desse. Óculos. O óculos, gente, é muito importante, porque, você veja só, esse modelo que eu separei não é nada muito caro não, mas ele é bem funcional, é um sistema de óculos aqui que ele troca as lentes, como vocês estão vendo, ciclista gosta disso, gente, porque ele tem ali a... Ele fica dinâmico, ele pode treinar à noite com lentezinha transparente, vai treinar na deblina com lentezinha e assim por diante. Óculos é um bom pedido, esse aqui é um óculos de aproximadamente R$ 155,00, tá, gente? Nessa casa aí. Seguindo nessa ideia, luvas! Gente, é muito importante o ciclista ter luva, tanto na parte de calo, proteção de calo, quanto que Deus o livre um tombo e também, o pessoal sente amortecimento nas mãos aí, esse tipo de luva ajuda. Então, luva fica na faixa aí entre de R$ 34,00 até R$ 150,00, R$ 200,00. Fica nessa faixa, vai muito da qualidade da luva. Gente, bolsinhas de silim, isso aqui é muito show. Tem gente que não gosta, que usa na camisa, coisa e tal, mas eu particularmente curto, principalmente na Speed, tá, gente? Usar umas bolsinhas, isso aqui é um bom presente, R$ 135,00 nas lojas aí, essa é a mediana de preço. Ó, pra aquele teu amigo que gosta de fazer os longão, nada de competição, mas gosta de acompanhar as atividades dele no Strava, tem o Sport Smartphone, esse aqui é muito interessante, que eu sou defensor dele, que você coloca ali em cima do guidão, você tá vendo ali o treino, tudo tranquilo, protegeu o teu smartphone aí da água, esse aqui tá na faixa de R$ 75,00, R$ 80,00, tá? Bolsas de hidratação, gente, que tem uns mutantes aí, que fazem R$ 200,00, seus treinão longão, aí uma bolsinha de hidratação, esse aqui no caso um litro, não é nada muito brutal de preço, gente, a questão aí de R$ 100,00 você consegue já dar um presentinho desse aqui legal pro teu amigo secreto, tá, gente? Ou teu amigo ciclista. Bom, as caramaiolas, eu gosto muito das caramaiolas também, gente, pra presente, porque isso aqui nunca é muito pra um ciclista, tá? Volta e meia você vai parar pra encher ela em qualquer lugar, você sai conversando e deixa no lugar que você encheu, tá, gente? Então, sempre é bom ter uma caramaiolazinha extra aí, o teu amigo vai curtir se você der pra ele. Temos aqui, gente, ah, uma caramaiola dessa daqui, também esqueci de falar, uma térmica na faixa aí de R$ 75,00 a R$ 90,00, mas lembre-se, você tem caramaiola boa também, gente, R$ 19,00, R$ 20,00. Olha, um item que eu gosto muito de falar, capacete. É, capacete, gente, capacete você vai dar pro teu amigo secreto, pro teu amigo ciclista, ele fica na faixa entre R$ 95,00 até R$ 250,00, R$ 300,00. Só que eu digo uma coisa pra vocês, vai muito assim, da marca. Claro, você dá um capacete mais simples, o cara vai curtir e tal, mas, gente, faz um agrado, dá uma marquinha já, mais punk, que não tem como não agradar, e às vezes você fica aí na dúvida de, ah, o que eu vou dar? Dá um capacete bom, que o cara vai ficar bem feliz, o ciclista vai ficar muito contente. Temos, olha aqui o bonezeiro, gente, tem um bonezinho aqui, massa, uma boa pedida, um bonezinho desse aqui tá na faixa aí de uns R$ 80,00, R$ 90,00, tá? Lu, meia, 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 meia. Então aqui a gente tem uma grande diversidade de meias no mercado, tá, gente? Eu particularmente gosto muito dessa marca aqui, que ela parece até compressiva. Uma meia muito boa, aí você observa qual o uniforme que ele geralmente usa pra você encaixar aí. Tem um ciclista modinha, né, Bertin? Tem uns bonequeiros, que eu não vou falar que é o Jeanzinho, eles gostam muito de encaixar as cores do uniforme. Então temos aí, ó, cor de uniforme, como eu falei. Então são um par de meias desse, vintão, uma camisa dessa, num material aí, ó. Gente, é muito importante você levar em consideração pra dar um presente desse pro teu amigo. Geralmente ele vai sair treinando no sol, tá, gente? É bom você sempre procurar um uniforme que tenha protetor solar, tá? Filtro de protetor solar. No caso dessa marca aqui é muito interessante, tá, gente? Uma camisa dessa daqui, masculina ou feminina, fica aí na faixa dos seus R$ 130,00, R$ 150,00, tá? Bermudas, bermudinha aí, bermudinha com forro legal, uma bermudinha bonita, com corte legal. Fica na faixa aí, Herbert, vamos lá, R$ 139,00, meu amigo? Partiu de R$ 85,00. Aí, meu garoto, você vê, você não precisa gastar muito pra presentear com qualidade o teu amigo. Ó, eu sou adepto ao bretel aí, tá, gente? Um bretelzinho desse aqui na faixa de R$ 130,00 a R$ 150,00. E aquela ideia, também não posso esquecer um item que o Herbert comentou. Ricardo, você vai colocar lubrificante? Vou! Gostaria de ganhar um lubrificante, mas vocês também não vão me enxergar com aqueles óleozinhos finos, tá, gente? Vocês me dão, por exemplo, um lubrificante... Óleo síndico! Ô, azeite de oliva, tá, gente? Não, ô! Você dá um lubrificante de alta qualidade pro teu amigo ciclista? Gente, você dá um lubrificante desse, pronto. Vai sair o sorrisão na hora, porque quem pedala sabe a diferença de usar uma serinha dessa aqui, tá, gente? Na faixa aí de R$ 100,00 um frasquinho desse de 100ml, é top, tá? Então aí, como eu te falei aqui, gente, a gente separou uns itens pra servir aí de referência pra você se balizar, pra você dar no final do ano aí o presente pro teu amigo secreto. Mas, estamos abertos aí também a mais sugestões no canal, gente. Isso aqui é como assim, é o mínimo pra você dar pra ele, tá, gente? Mas, segue aí, curta o nosso canal, espero que eu tenha ajudado vocês e estamos aí sempre abertos a sugestões. Espero que tenham gostado, fiquem com Deus, meu povo! Fecha aí, Albert! Valeu!